Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Draghi e hoje eu vou colocar mais um vídeo para vocês de Game Boy Advance aqui no canal. E galera, hoje eu estarei jogando com vocês um novo jogo aqui do Game Boy Advance. E galera, o nome desse jogo é um jogo muito legal e eu tenho certeza que vocês conhecem o filme desse jogo. Isso mesmo galera, que vocês estão vendo aí. O nome desse jogo é Spider-Man Mysterious Menace. Isso vocês ouviram aí, tá bom? E galera, se vocês gostam desse tipo de jogo, já se inscreva aqui no canal se vocês é novo aqui, tá bom? Deixa o like galera, se vocês gostarem do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo e me comenta aqui embaixo galera, o que vocês acharam ou o que vocês acham do vídeo, tá bom galera? Ou do jogo também, tá bom? E galera, se vocês não me seguem lá no meu Instagram, o meu Instagram é esse que está aparecendo aqui embaixo, tá bom galera? Me seguem lá, tá bom? E galera, se você mais a população, se você mais longas e sim, bora para o vídeo. E galera, aqui ó, começando o jogo aqui galera, vamos aqui em novo jogo, né galera? Escolha a dificuldade. Super-herói, vamos no normal, né galera? Que é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, né? Vamos ver aqui ó. Mary Jane, Mary Jane. Ei Peter, há pouco, há pouco ganhou, há pouco ganhou um peixe no parque de diversões, mas esqueceu de comprar um aquário para ele. O Peter, agora quem está falando é o Peter galera. Eu comprarei um para você. Pera aí. TV Repórter, relatos sobre a atividade criminal excessiva no centro de Nova York foram feitos. A polícia não comentou a quem esses incidentes estão ligados, né galera? Ó, aqui quem está falando é a TV Repórter. Isso está acontecendo no Quais, no Quais, no Quais 54, no Império dos Metais e também está acontecendo no centro. Ó, aqui é o centro, né galera? Ó, aqui galera, aqui é a submissão que a gente tem que fazer, ó. Quais 54, investigue as perturbações nas bocas. Vamos ver galera. Ó, galera, a gente chega metendo porrada, ó. Eita! É o Homem-Aranha, galera, dando agachada aqui. Ah, aqui galera, ó, só apertar o A, ó. Olha lá, ele, ele dá a teia. Deixa eu apertar o R, ele solta a teia. E só apertar o L também, galera, ele solta a teia. Tá bom? Ó, vamos ver aqui galera, ó. Acho que tem que investigar, né galera? Vamos ver. Eita galera, é o Carlinhos. Eita galera. Vocês viram o que nós fizeram com o cara? Prendemos os caras, prendemos o cara, cara. Nossa! Nossa, galera do céu. Acabamos morrendo por... Acabamos morrendo por fogo aqui, hein galera, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Eita! Esse carinha aqui, galera, ó. Ó, metemos porrada nele. O ruim aqui, né galera? Essa parte aqui, ó. Eita galera. Eita, conseguimos subir aqui, galera, ó. Vocês viram, né galera, ó. Eita, aqui que não é onde a gente tá andando. Eita. Olha que legal, rapaziada. Ó, ó. Eita galera, que 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 o mano aqui, ó. Nossa, ah, então toma. Vai ficar preso aí, ó. Eita galera, vocês viram? A gente soltou a cadeia, galera, ó. Ó, subimos aqui, né galera, ó. Ó, subimos. Ó, subimos aqui também, galera, ó. Vocês viram? Ó, a gente tem que subir. Vamos ver, vamos ver, vamos. Ai, olha o carinha ali, galera, ó. Olha o carinha ali, galera, ó, 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 ó. Ele nem viu mais aqui, galera, ó. Ó. Nossa, galera do céu. Onde o cara jogou nós, rapaziada? Vocês viram, né? Ó, vamos de novo, né galera? Não vamos desistir. Que isso aqui tá bem... Ó. Vamos esperar. Eita. Ó, só passando rasteira nele, rapaziada. Vocês viram, né? Eita. Ó, ó. Aqui, 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 galera, ó. Eita. Aí. Nossa, rapaziada, olha aqui. Vai, passa rasteira. Aí, ó. Passando rasteira, né, rapaziada? Ó. Ah, essa aqui, ó. É legal de bater. Então, vai. Ó. Vocês viram, né, galera? Olha como que a gente é bom. Olha como que a gente tá bom no jogo, né, galera? Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Ó, vamos subir. Ó, subindo, subindo. Ó. Subindo. Eita, galera. Ó. Se aqui tiver um, galera, a gente já tá cateia, né? Eita, aqui, galera. Não, não vou apanhar pra você, não, filho. Sai fora, ó. Aqui, galera. Ai. Nossa, eu queria que ela embaixo, rapaziada. Ih, 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 ih. Ai. Ai, toma. Aí, ó. Vamos meter porrada nele, rapaziada. Aí, ó. Ó. Ó, vamos subir. Nossa, rapaziada do céu. Nossa, rapaziada. Ó, vamos, ó. Vamos tentar de novo, né, rapaziada. Ó. Nossa, rapaziada. Ó, conseguimos pular o fogo, galera. Vocês viram, né? Ih, galera. Esse jogo aqui tá um pouquinho da hora, né, galera? Aí, você gosta de bater, né, mãe? Vai. Aí, ó. Vocês viram, né, galera? Olha a habil... Nossa. Eita. Olha a habilidade do Homem-Aranha, rapaziada. Ah, lá, galera. Olha a habilidade do Homem-Aranha, ele subindo. Eita. 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 Aqui, galera. Tem um carinho aqui, ó. Nossa, rapaziada. Aqui, vocês viram, né? Eita, ó. Vamos subir. Nossa, rapaziada. Olha a habilidade do Homem-Aranha, rapaziada. Ah, não vou... Não vou perder para você, não, filho. Você tá me tirando? Ah, tá ficando louco da cabeça. Tá ficando louco da cabeça. Eita, rapaziada. Vocês viram, né? Eita, rapaziada. Nossa, rapaziada do céu. Vocês viram, né, rapaziada? Vocês estão vendo, né? Nossa, rapaziada do céu. A gente não tá conseguindo passar dessa fase, ó. Ó, apareceu aqui pra gente, galera, ó. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Password. Pegue todos os itens especiais. Olha, galera, eu vou sair, tá bom, galera? É, eu vou sair do jogo, galera, porque eu não consegui fazer aquela fase, tá bom, galera? Do Kais 54 lá, tá bom, galera? Mas... No próximo vídeo, galera, eu vou... Eu vou fazer aquela nova fase, tá bom, galera? Eu vou fazer aquela fase novamente com vocês, tá bom, galera? Eu vou fazer uma continuação, tá bom? Como vocês viram, a gente parou na segunda fase do jogo, tá bom, galera? Na segunda fase do nível. Então, no próximo vídeo, galera, que eu for gravar o Homem-Aranha aqui no canal, eu vou fazer uma continuação daquela fase que eu parei, tá bom, galera? E, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, galera, pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? E, galera, obrigado por esse vídeo de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo canal de vocês. Valeu mesmo, rapaziada. E até o próximo vídeo, galera. E eu fui. E até o próximo vídeo.